Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou ótima, graças a Deus! E a você que está chegando, que seja bem-vinda! Pessoal, vamos fazer um tapete hoje só aproveitando o quadro. Depois a gente vai usar algumas faixas, mas assim, para fazer uma moldura, para fazer um acabamento, mas o tapete em si mesmo vai ser todo com quadros. Então, não é difícil, porque quadro é fácil de cortar, só na hora da montagem que precisa ter um pouquinho e prestar atenção, porque como são muito quadro, então demora um pouquinho. Então, vou baixar a câmera que a gente já vai começar. Pessoal, nós vamos precisar, eu vou usar, os meus tecidos são brim, esses aqui, esse caque, esse preto é brim, esse aqui é tricoline. Desse brim aqui, ó, ele não é totalmente preto, tem uns negocinho branco aqui, ó, tem uns desenhos. Então, desse preto aqui, eu vou precisar de oito quadrados, desse ele está treze por treze, então são oito desse aqui. Esse caque é treze por treze, eu vou usar oito também, então esses dois aqui vão ser treze por treze. E desse aqui, tricoline aqui, de bolinha aqui, esse poá, eu vou precisar quinze, eu vou usar doze, vai ser doze por doze. Então, esse é doze por doze. Então, o que que a gente vai fazer primeiro? Vamos passar aqui uma risca no centro, que a gente vai unir esse preto com esse beijo. Os meus eu já uni, eu já fiz alguns ali, já deixei alguns prontos para adiantar. Então, aqui, esses aqui que eu vou ter que passar. Esses aqui. Então, eu deixei esses quatro só. Então, vocês passam uma risca no centro, se quiser passar duas do lado, aonde que vai passar a costura, pode. Eu não passo, não, mas querendo passar, pode passar. Agora, eu vou ligar a máquina que a gente já vai costurar. Chegou um pouquinho mais perto. Baixou um pouquinho mais aqui. Aí, aqui a gente vai passar uma costura, uma de cada lado, mais ou menos um meio centímetro. Esse aqui eu risquei do lado, arrebentou a linha. Pronto. Aí, a gente vai passar dos dois lados. Passar nesse preto. Passar nesse preto. Prontinho. Agora, nós vamos passar esse, cortar esse aqui, para depois levar no pé e passar. Você vai ver como é simples. Ah, esse aqui com um lado sem passar. Depois eu passo. Esqueci de costurar. Pronto. Pronto, ó. Ficou assim, ó. Ó, tem que passar isso aqui, cortar esses cantinhos aqui. Tá vendo? Vou levar lá no pé, vou passar e já volto. Pronto. Já passei todos. Está passadinho. Agora, a gente já vai... E tirei os cantinhos. Agora, a gente já vai por aqui, ó. Aí, vamos pôr o outro, deixa eu ver. Agora, a gente vai cortar. Agora, a gente vai passar outra costura, do mesmo jeito. Deixa eu pôr mais um. Depois, eu vou pôr nos outros. Se eu pôr um pouquinho maior, aí a gente acerta. Vou pegar a légua aqui, ó. Agora, a gente se põe. Não vai riscar assim. Olha aqui, ó. Põe certinho, não passa a risca assim. O contrário agora. Tá vendo? Vou passar no outro. Pronto. Vou passar nesses dois, depois eu passo nos outros. Prontinho. Prontinho. Agora, depois eu vou passar nos outros. Vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui, ó. Vai ficar assim, olha aqui. Agora, a gente vai ter que levar isso aqui no ferro. Passar, bem passadinho. Acerta essas beiradinhas aqui, ó. Aí, a gente já vai fazer a montagem. Eu vou acabar os outros aqui e vou passar pra gente começar a montagem. Pessoal, agora nós vamos começar a fazer a montagem. Eu já passei tudo, já arrumei. Então, nós vamos começar por esse aqui, ó. Eu separei porque é assim. Esses aqui, ó. Esses aqui ficam nessa posição. E esse aqui, ó. Fica contrário, ó. Fica assim, tá vendo, ó. A posição que eles ficam. Então, a gente vai começar com esse aqui. Com esse aqui. Aí, a gente começa assim, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ó, eu vou pôr esse pretinho virado pra cima. O beijinho virado pro meu lado. E o outro assim. Aí, eu vou pegar o outro. Agora, eu vou pegar um desse aqui, ó. Vou pegar um desse e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Pegamos um desse primeiro, pôs daqui. O do outro, pôs aqui. Agora, nós vamos pegar o outro desse. Ó, a mesma coisa. Vem aqui, ó. Peguei esse. Então, agora vai ser esse aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Formou esse aqui, tá vendo? O que que formou? Agora, nós vamos pra próxima carreira. A próxima carreira. Aqui, ó. Vou pegar o do primeiro de novo. E põe aqui. Passa esse aqui, ó. Agora, eu vou pegar da segunda. A segunda. Vou pôr aqui, ó. Pretinho pra cima. Olha aqui. Ficando assim. Não, para aí. Esse pretinho tá errado aqui. Deixa eu ver onde que eu errei aqui. Aqui, ó. Esse segundo aqui, não. Segundo tá certo. Certo aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, gente. Aqui que tá errado, ó. Não, tá certo. Segundo tá certo. Terceira. Tá certo. Aqui tá certinho. Então, vamos ver aqui. Agora, essa aqui. Essa carreira aqui, agora, o preto vai vir aqui. Porque, depois, na hora que eu vim com essa terceira carreira aqui, ó. Essa aqui vai fazer isso aqui, ó. Olha aqui. Vai fazer isso aqui. Então, essa aqui vai aqui, ó. É aqui mesmo. Porque aí, esse outro aqui, ó. Que eu tô na terceira. Aí, esse outro vem... Peraí. Essa terceira aqui. Aqui, aqui tá errado, ó. Gente, aqui tá errado. Deixa eu ver aqui onde eu tô errando. Para aí. Aqui, ó, pessoal. Vocês podem observar o seguinte. Essa carreira aqui, ó. Ó. Ela tá em toda assim, ó. Agora, deixa eu... Aqui, vamos ver. Aqui, esse aqui veio até aqui. Agora, esse aqui vai ter que vir um outro. Vamos ver. Aqui, ó. Tá vendo? Eles vão tudo assim. Agora, essa aqui vai ser o contrário. Então, se essa aqui foi pra lá, essa aqui também vai. Vamos ver. Deixa eu ver se esse aqui... É esse aqui, ó. Esse aqui foi dali. Então, vai ser esse agora. Agora, esse aqui vai ser aqui, ó. Não, esse aqui vai ser aqui, ó, gente, ó. Aí, ó. Que aí vai formando esses quadradinho. E aqui, um vai pra lá, o outro vai pra aqui. Agora, esse aqui. Olha aqui. Vamos pegar essa carreira aqui. Essa carreira... Vocês pegam um do outro. Esse aqui... É esse aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui tá certinho. Não. É esse aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ué, não é esse, não? Não. É esse aqui mesmo, ué. Então, agora é aqui. Vira aqui pra cá, ó. Tá vendo? É aqui agora. Agora, se eu peguei lá, então, eu vou pegar um aqui. Esse, então, vai aqui, não. Agora, é pra baixo aqui, ó. Vira, né? Um pra cima, outro pra baixo. Tá vendo? Agora, aqui... Deixa eu ver. Eu peguei lá, então, agora eu vou pegar aqui. Aqui formou. Deixa eu ver aqui. Deu um quadradinho. Lá deu um quadradinho. Que agora deu um. Aqui tá errado, gente. Olha aqui, ó. Aqui tá errado. Aqui, ó. Opa, esse aqui, uai. Esse aqui não tá dando certo ali, uai. Esse aqui, ó. Vamos fazer o de cima agora. Depois já termina aqui. Vamos fazer esse aqui pra continuar aqui. Esse aqui agora... É... Uma, duas, três. Vou analisar a quarta carreira. É essa carreira aqui. Então, agora, vai formar um quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Ele formou um quadradinho. Que essa carreira agora, ela vai assim. Então, formou um lá. Agora, aqui, é esse aqui que nós vamos pôr lá. Isso aqui, ó. Gente, ó. Vai pôr o vermelho pra lá. Aqui, ó. Agora, aqui vai um vermelho. Ó, e aqui é preto lá. Tá certo. Esse aqui, ó. Agora, vamos lá. O próximo aqui. Então, aqui agora... É esse aqui. Ó. Ó lá. Encaixou lá. Aqui, nesse aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Aí, esse veio pra cá. Então, aqui vai pra lá. Então, agora aqui... É um vermelho. Esse aqui. Esse aqui. Forma um quadradinho. Olha lá. Formou lá. Agora, vamos fazer a outra carreira aqui. Falta uma carreira. Aqui vai fazer um quadradinho. No... Para aí. Mas, esse quadradinho aqui, ó, gente, ó. Ó. Não é desse. Não, mas é essa aqui mesmo. É aqui. Não. Esse aqui é pra cá. Então, é esse aqui, ó. E esse aqui, ó. Tá vendo? Agora, esse aqui vai ficar... Aqui vai entrar aqui, ó. Um... Um bege. Vai ser aqui. Aqui, ó. Vai ser assim. Agora, aqui, vamos pro outro. Ué, mas eu devo ter posto algum errado. Porque tá faltando um. Porque esse vai aqui. Não, esse aqui não. Deixa eu ver aqui. Ficou errado aqui, ó. Esse vai lá, ó. Ué, os dois é igual. Aí, cadê? Tá faltando um. Deve ter um errado aqui. Deixa eu conferir aqui pra ver. Porque tá faltando um. O daqui tá certo. Tá faltando o daqui. Os dois é igual, ué. Aí, gente. Agora, tá certo. Era o primeiro aqui. Eu tinha posto um no lugar errado. Tirei ele. Fui lá e deu certinho, ó. Ah, mas aqui não tá certo aqui, não. Aqui tá errado. Esse aqui. Tô aqui lá. Não forma aqui lá. Deixa eu ver. Lá tá certo. Tá errado ali. Aqui, ó. Tá ao contrário. Agora tá certinho. Ficou certinho agora. É assim. Cês tá vendo. Tem que formar essas partes aqui, ó. Então, cês têm que separar as cores, os lados e aí encaixando. Um com um lado, outro outro. Um com um lado, outro outro. Pra dar certinho. Mesmo assim, ela é meio complicadinha, gente, de montar. Não é muito simples, não, viu? Tá vendo? Mas é assim. Agora, a gente vai ter que unir carreira por carreira ou assim. Eu montei assim. Pode ser assim também. Que aí vai um do outro outro, um do outro outro. E vai montar as quatro carreiras. Depois a gente põe uma moldurinha em volta. Então, eu vou alfinetar aqui. A gente pode alfinetar carreira por carreira. Pra poder unir. Eu vou assim, ó. E aí a gente vai numerando. Então, eu vou alfinetar aqui. Nós já vai pra máquina. Aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês como agora tem que ser feito. Porque se não, vocês vão errar. Faz assim. Agora vem aqui. E agora aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. Aí, o que que a gente faz? A gente pega isso aqui e numera. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa é a sétima carreira. Aí. Pus o número sete. Agora sim, a gente faz com a outra. Pode até alfinetar tudo. Pode até alfinetar todas as carreiras. Depois vai lá na máquina. E costura tudo lá na máquina. Pronto. Agora essa é a sexta. Pronto. Sexta. Agora eu vou unir todas aqui. Nós já vai pra máquina. Pronto, gente. Agora eu já tô aqui na máquina. A gente já vai começar a costurar. Aí. Vamos começar aqui, ó. Aí. Agora a gente vai costurar um por um. Tem que costurar isso aqui. E depois levar no pé ou passar. Aí. Vamos dar um retrocesso aqui. Já pode ir tirando os alfinetes. E agora o que que pode fazer? Pode ir unindo já de dois a dois. Porque tá tudo numerado. Tudo alfinetado. Não tem problema misturar. Tchau. 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 Se inscreva no canal Pronto, agora todas as faixinhas passadinhas Agora é o de unir faixinha por faixinha Agora a gente numerou, numerou? Essa aqui é a número 1 Então a gente vai começar pelo número 1 Essa, número 2 Então começa pela 2, olha aqui Vocês podem observar, gente Que a faixinha número 3, olha aqui Olha aqui, ela é igualzinha a número 1, tá vendo? Olha aqui Elas são iguaizinhas E a número 4 é igual a número 2 Então são assim, são as faixinhas 1 é igual a... A 1 é diferente da 2, mas a 1 é igual a 3 Então é dois tipos de faixinha Então aqui, ó A gente já vai unir aqui Agora pode unir duas a duas Pode unir a 1 com a 2 A 3 com a 4 Olha aí, vamos pôr certinho aqui Vamos pôr prontinho aqui e levantar essa costura Olha aí, vamos pegar aqui E aí 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 Prontinho, olha aqui, já passei, já pus aqui na base. A minha base tá com 75 por 45, agora a gente já vai pregar na base. Eu já alfinetei. Pessoal, olha que lindo que ficou. Olha só, já pus a moldurinha em preto, agora vou fazer o acabamento nesse bege. Olha que lindo que ficou. Vou fazer agora o acabamento e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Olha só que lindo que ficou, gente. Olha aqui. Ficou lindo, olha só isso. Olha que coisa linda, gente. Ficou maravilhoso. Vamos ver de pertinho agora. Olha de pertinho, mais de perto. Sei que você gosta de ver de pertinho, né? Mas ficou lindo, gente. Olha, esse modelo não é modelo meu, gente. Então, já vou falar pra vocês. Não é um tapete muito fácil de fazer, não. Mas, é que nem eu falei pra vocês, as faixinhas são uma, essa é igual a terceira, a segunda é igual a quarta. É só fazer igualzinho, mas prestar atenção, dá pra fazer, viu, gente? Olha aqui. Vocês podem ver que essa faixa vem pra cá e essa vai pra lá. Olha aqui, ó. Mas fica lindo, viu, gente? Fica lindo, 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 viu? O avesso. Mas ficou lindo. Então, vamos para os abraços? Ó, hoje vai para Aristotelina Miranda. Ela é do Beilém do Pará. E Erirlande Nicolau. Ela é de Fortaleza. Carmen Lúcia. Castanhal, Pará. Valcenir, Feitosa. Elia, ela é de Idaiatuba, São Paulo. Então, um grande abração a todas vocês. E a todos, meus seguidores, um abração também, viu? E fiquemos todos com o nosso Seu Jeová e que ele abençoe a cada um de nós. E até o próximo vídeo. Fica $7. Fui. E tchau.